Método de vendas acelera presencial. Aborde conquistando. 1. Prepare-se. 2. Cuide de sua imagem. 3. Tenha uma postura positiva. 4. Recepcionando o cliente. Quando o cliente chegar. Levante-se, ande em direção a ela e cumprimente de forma cordial. Exemplo corretor de imóveis. Bom dia, Carlos. Eu sou Marcelo. Tudo bem com você? Cliente, tudo bem. Corretor, sente-se aqui. Por favor, aceitam água ou café? Conheça o cliente. Controle a ansiedade. Informe o motivo e pergunte. Exemplo. Luiz, para melhor te atender. Preciso fazer algumas perguntas. Para confirmar umas informações. E achar o apartamento que seja ideal para a sua necessidade e da sua família. Tudo bem. Quebre o gelo. Use perguntas abertas. A descobrir as necessidades do cliente. Bem entender o que o cliente valoriza. Se identificar o potencial financeiro do cliente. Encante na apresentação. 1. Personalize a sua apresentação. 2. Siga um roteiro para a sua apresentação. Apresentação no computador ou material impresso. Perspectivas. Apartamento decorado. Três falhas características, mas destaque os benefícios. Benefícios do imóvel na planta. Benefícios do crédito associativo. Benefícios da construtora. Lide com as objeções. Devolva a objeção em forma de pergunta. Exemplo. Cliente. Acho que não poderei comprar. Corretor. Por que você acha isso? Cliente. É muita coisa para pagar. Não sei se vou dar conta. Corretor. Quais valores você acha que não poderá pagar? Cliente. Todos esses que você me apresentou. Corretor. É comum esse tipo de sentimento, Luiz. Pois realmente o investimento necessário para a realização desse sonho não é fácil. Mas tanto eu como a construtora estamos aqui exatamente para auxiliá-lo. Vou te mostrar detalhadamente como você poderá pagar. Todas as parcelas e tudo mais. O que envolve o seu financiamento. Encerre sem medo. Um. Fique atento ao sinais de compra do cliente. Dois técnicas de fechamento. Abordagem direta. B. Perguntas alternativas. Se sugestão direta. Dê vantagem específica. Relacione-se a longo prazo. Um. Ações com o cliente que comprou. Finalize positivamente. Coloque-se à disposição. Peça indicações. Acompanhe o cliente até a porta e despeça-se. Dois ações com o cliente que não comprou. Finalize positivamente. Verifique o motivo de não comprar. Coloque-se à disposição. Agende a próxima visita. Amplie sua carteira. Um. Para prospectar é preciso saber. Perfil dos clientes que busca. Qual imóvel oferecer a esse perfil. Onde encontrá-los. Melhor meio de contatá-los. Qual informação destacar. Dois principais ações para ofertar. Telefone. Meios eletrônicos. Ações externas.